Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo da Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem da mensagem sempre aquilo que vocês conseguem enquadrar ao vosso momento, à vossa situação. Tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais, também quero agradecer a todos vocês pelo vosso apoio e vosso carinho, não só no TikTok como no YouTube. Ambos os canais têm o nome Spotlight Tarot, por isso é fácil de seguir os canais. Às pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Suzana, sou a voz do canal. Também vos convido a fazer parte desta grande família que é o Spotlight Tarot, tanto na rede TikTok como no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. As inscrições são gratuitas para todos vocês. Mas não se esqueça de interagir com os conteúdos. É super importante para quem está a colocar o conteúdo e também para que as redes sociais reconheçam a qualidade do conteúdo. Vamos invocar os nossos Cristias de Luz e vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Meus Cristias de Luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos, para que toque no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal da comunicação e nada mais que isso. Em meu nome, em nome do coletivo de Virgem, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que a espiritualidade vos quer comunicar. Mostrem-me, por favor, para Virgem. Fala a mensagem para Virgem, por favor. O conselho, o direcionamento para Virgem. Gratidão. Atreve-te a ser criativa, ou atreve-te a ser criativa. É quase como se vocês tenham que botar aí a vossa criatividade a funcionar. A lição do dia é, pensa em todas as ideias criativas que vêm à tua mente cada dia. Quantas colocas fora? Como algo trivial e algo sem importância, ou improdutivas? Gente, aqui pode mostrar que vocês têm ideias, projetos, objetivos que vocês não dão a devida importância e podem descartar facilmente. Ou vocês pensam que não são produtivas, ou pensam que são ideias malucas, banais. O que é certo é que a espiritualidade, para vocês observarem como é que vocês reagem às ideias ou à criatividade. A criatividade é quando nós geramos um objetivo, uma ideia, um foco sobre algo e às vezes nós podemos ser muito autocríticos sobre a nossa ideia, o que faz com que depois a gente não consiga avançar, porque a gente se é muito autocrítico, a gente vai encontrar defeitos nas nossas ideias. Mais defeitos do que benefícios. Daí a tal, a carta de dizer-vos para vocês avaliarem a forma como vocês autocriticam os vossos ideias, os vossos planos, os vossos objetivos. E faz sentido com vocês, porque vocês são, é um dos signos que são muito perfeccionistas. E às vezes esse perfeccionismo faz com que vocês possam descartar ideias por acharem que não são perfeitas. Entendem? E é como se vocês devessem aproveitar as ideias e não tão criticar. Cabaleiro de espadas. Uau, mágico. Gente, aqui é como se me dissesse colocar mãos à obra. Colocar mãos à obra, mas para isso vocês têm confiança naquilo que vocês conseguem, como ideia, como criatividade, como objetivo e a felicidade, bem, três de copas. Não sejam tão autocríticos, para que vocês consigam arriscar. Com sabedoria. Ai, que lindo. Dois de espadas. E, ah, vocês têm aqui a oportunidade de arriscar em algo novo, gente. Mas vocês, a vossa, eu acho que é mais a vossa autocrítica, pode fazer com que vocês percam certas ideias, gente. Certas ideias. Eu vou colocar assim para vocês verem as cartas todas. Ok. Gente, há aqui ideias que vocês têm que ser mais justos. Mais equilibrados. Mais, talvez, adaptáveis e flexíveis. Daí a tal energia que ainda agora disse não sejam tão autocríticos sobre vocês mesmos e sobre as vossas ideias ou projetos. Porque é uma forma de vocês, vocês hoje, dessa forma, fazem com que às vezes descartem ideias ou possibilidades da vossa vida por acharem que não é exatamente aquilo que deveria ser ou exatamente aquilo que vocês esperariam. Ok? Sejam um pouco mais flexíveis em relação à vossa criatividade. A carta que vocês têm aqui é o Cavaleiro de Espadas, o Louco e o Cinco de Espadas. É como se a espiritualidade céssimo de vocês começarem a correr atrás de algo. A correr atrás, a arriscar. Ter a coragem e a determinação de arriscar em algo novo. E para às vezes vocês fazerem isso, vocês têm que ser menos autocríticos. Para que vocês consigam se movimentar mais rápido, a tomar uma atitude mais rápida. Porque se vocês vão ser críticos, se vocês vão ser muito, fazer uma avaliação muito perfeccionista, vai fazer com que vocês não se movam tão facilmente e às vezes até acabem por desistir. E acabem por desistir. Vocês depois têm Mágico, Irmita e o Nove de Baixo. O que mostra que vocês têm que ter mais autoconfiança sobre as vossas qualidades, sobre os vossos sonhos, sobre as vossas manifestações, sobre aquilo que vocês são, sobre as vossas habilidades. Agir com sabedoria, gente. E esta carta é vossa. Ok? Irmita, esta carta é vossa. É agir com sabedoria. Porque a sabedoria, agir com sabedoria faz com que vocês reconheçam se vocês estão a agir de uma forma muito autocrítica ou não. Porque eu vejo aqui de muita defesa. Estão a ver aqui o Nove de Bastos? Há muita defesa em relação às vossas capacidades ou em relação às vossas ideias. Por isso vocês têm que agir com sabedoria. Com sabedoria. Este três de espadas está com o dois de espadas e a carta do diabo. É como se vocês tenham que limpar realmente a indecisão da vossa mente, abrirem-se a coisas que trazem felicidade ou que representam uma certa felicidade para vocês. Este também pode mostrar a necessidade de vocês se abrirem mais a outras pessoas, trazer alegria, trazer humor à vossa vida, levar as coisas com mais leveza e não de uma forma tão avaliada ou tão controlada, qualificada, entendem? E levar a vida mais, um pouco mais na descontração, trazer humor, trazer felicidade à vossa vida. Isso fará com que vocês deixem de ser tão críticos ou tão pessimistas, porque a autocrítica pode tornar-vos muito pessimistas em relação às vossas ambições, ok? Vamos ver o que mais. É como se vocês estivessem a deixar de lado certas ideias na vossa vida, seja em questões de trabalho, em questões pessoais, em questões de dinheiro, é como se fosse a ideia bem, só que vocês, como se fossem muito analíticos e muito autocríticos, é como se vocês descartassem facilmente. É o que a espiritualidade está aqui a mostrar. É a energia do homem, vocês têm que trazer a autoridade, a energia da garra, da determinação. A mulher, a energia de criatividade. Uau, estrela no ermita, gente. O ratinho está com a carta do nove de bastos. Então eu vou-vos dizer que há aqui coisas novas. A sabonha. Novas e justas e equilibradas. Só que vocês têm que permitir. Eu digo muitas vezes isso. As coisas chegam até nós. Mas se nós não permitirmos que as coisas venham e fiquem, ou que a gente tenha pelo menos a capacidade de experimentar o que vem até nós, nós deixamos passar às vezes grandes oportunidades da nossa vida, mas grandes mesmo. A nível da vossa atitude, que é o cavaleiro de espadas, é como se pedisse a racionalidade. Mas uma racionalidade equilibrada. Ok? Não é uma racionalidade de, como é que eu ia dizer, de fazer uma autocrítica negativa. Ok? Porque depois vocês têm a carta da âncora, juntamente com o louco. Porque é como se vocês depois tivessem mais segurança, mais estabilidade ou até equilíbrio em arriscar, ou sentirem-se mais livres, ou sentirem talvez menos responsabilidade até em relação ao risco ou em relação a dar o primeiro passo em direção ao vosso objetivo ou ideia. Há que limpar, limpar gente, derrotas do passado. Porque às vezes estas derrotas do passado também aumentam a vossa autocrítica. evitar de cometer as mesmas derrotas ou evitar de obter derrotas na nossa vida. Mas a gente nunca vai saber se obtém uma derrota ou não, se a gente não arriscar. Certo? É quase como se vocês não queiram arriscar ou evitem arriscar pelo medo de voltar a sofrer ou pelo medo de voltar a falhar. E isso vai-vos tornar muito mais autocríticos, sobretudo na vossa vida. Sobretudo. Não é só sobre as vossas ideias, é sobre todas as áreas da vossa vida. Vai-vos tornar muito mais autocríticos de uma forma negativa. Porque a autocrítica, quando é positiva, ela é favorável. Agora, quando ela é negativa, ela deixa de ser favorável e começa a ser autossabotagem, começa a ser limitação, começa a ser impedimento, bloqueio e por aí fora. Ok? A nível do vosso mágico, vocês têm a carta da mulher. Como mostra que vocês têm que trazer a vossa energia feminina. A energia feminina o que é? É o cuidar, é o nutrir os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas criatividades, entende? É como se vocês tenham que nutrir, cuidar, amar, apreciar de uma forma positiva para que vocês tenham a resposta ou o desfecho realizado. Mas para isso vocês têm que, olha, controlar a vossa ansiedade, controlar os pensamentos negativos, controlar o desgaste emocional ou mental que estas situações possam trazer. Mas volto-vos a repetir, isto tem muito a ver com a vossa autoavaliação e não tanto com o outro. A nível da última fila, vocês têm o buquê com o 3 de copas, o 2 de espadas com a lâmpada mágica e o diabo com o cabaleiro. Gente, aqui há algo realmente que vocês têm que se abrir a novos contentamentos. É como se não mostrares que vocês têm que se abrir ou tornarem-se mais receptivos à felicidade, ao divertimento, às saídas, ao sorriso, ao humor. Entendem? É como se vocês tenham que expandir. Não serem tão sisudos, ver a palavra que me saiu. Sisudos, mas sejam mais espontâneos. Ok? Mais espontâneos. Porque isso vai fazer com que vocês tenham a mente mais tranquila, começem a ficar mais positivos em relação aos vossos próprios sonhos. Porque uma pessoa, quando está bem, quando a pessoa está feliz, ou tenta ser feliz, tenta trazer humor à sua vida, tenta trazer divertimento, felicidade, faz com que a nossa mente, o pensamento negativo, diminua. Ou pelo menos seja controlado. E comecemos a acreditar um pouco das nossas fantasias, dos nossos sonhos. Começam a acreditar, entendem? Porque não há tanta pressão a nível do vosso pensamento para o lado negativo. Ok? E isso fará com que vocês realmente movam-se através da ambição. Movam-se com ambição. Acreditem em vocês, nos vossos projetos, na vossa criatividade. Ajuda-vos a não descartar tão facilmente ideias, ou projetos na vossa vida. É quase como se vos desse uma cartada de resiliência. Mas isso tem a ver com vocês introduzirem em vocês e na vossa vida coisas que tragam felicidade. Para que o vosso pensamento negativo não tenha tanto poder. É o que eu sinto na vossa energia, não tenha tanto poder. Porque no momento em que vocês conseguirem controlar esta necessidade de perfeição ou de avaliação excessiva por causa dos vossos meses ou inseguranças, faz com que vocês consigam colocar alguns dos vossos planos em andamento. ou algumas das vossas criatividades em andamento. Ok? Vamos trabalhar isso? Eu já vos disse que vocês têm evoluído muito. Agora é só mesmo trabalhar... Digamos, não é trabalhar, é limar. Limar as arestas. Vocês agora só têm que limar as arestas. Porque vocês estão a sair de um período muito difícil da vossa vida. Certo? Por isso é limar as arestas. Para que essas arestas não continuem a impedir-vos ou a magoar-vos. Entendem? Limá-las. Para que vocês consigam ainda trazer muito mais à vossa vida. Ok? E realizar ainda muito mais do que é aquilo que vocês possam pensar que serão capazes de realizar. Sim? Vamos então. É como eu vos digo. Às vezes a gente só precisa de uma dozinha de bom humor. Uma boa dozinha de abrir outros contactos. Diversão. Trazer alegria e felicidade para que a gente traga... Como é? Mude. Mude. É quase como se houvesse ali uma mudança de estado vibracional para o positivo. E aí vocês vão ver que vão ter muito mais... Muito mais possibilidade de correr atrás das vossas criatividades. E de acreditar nas vossas criatividades do que no momento. Ok? Meus queridos e minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês. Não se esqueçam de deixar aí o vosso comentário, o vosso like. Da minha parte, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.